Vamos brincar de bola? Vamos fazer uma partida aqui Uma partida aqui de futebol Vamos ver quem vai ganhar essa partida Se é o Max, o Max gosta muito Isso não vale, Max Morder não vale, Max Morder o adversário Não vale, Max Pega, Max, pega a bola Isso, Max, isso, isso Isso, isso Muito bem, Max, muito bem Oh, não vale brigar na partida Não vale brigar na partida Que isso Que isso Que grande brincadeira Brincadeira de criança Isso, morde ele, Max Morde ele Que isso Pega ele, Max, pega ele Vamos pegar a bolinha de novo Vamos ativar essa bolinha de novo Um desses três amigos Max, esses seus amigos São muito bravos Max Seus amigos São muito bravos, Max Você não arrumou, Max É só de brilhar, Max Vamos brincar, Max Max, Max Quer brincar com o pauzinho, Max? Deixa o pauzinho Mas então tá bom Tchau Tchau, cachorrinho E não é pra brigar com o Max Tá bom? O Max é muito bonzinho Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Amiguinhos Olha, ele se ama mais zangado Qualquer coisa Ele já se zanga É o bravinho Né? E o Max É só brincalhão Não é nada bravo Vixe Que bonito Tá brincando Olha lá Tá pegando a orelha do amigo Que isso? Que isso? Ele não gosta que pegue a orelha dele Eles já estão pegando a orelhinha dele Né? Mas tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Não quer brincadeira não Gostando disso Tchau, tchau